Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar uma dica bem legal de como mudar a cor de interface do seu Photoshop. Antes da gente começar, eu agradeço bastante por você que deixou o seu like. Se você for novo no canal, se inscreva também, se não for inscrito ou inscrita. E claro, vai pensando no comentário bem bacana pra deixar até o final desse vídeo, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, bora pro Photoshop. Então vamos lá galera, esse daqui vai ser um tutorial um pouquinho mais chato, e isso porque nós precisamos modificar alguns parâmetros de maneira completamente manual. Porém, nada muito difícil, muito menos impossível. Pra gente começar, precisamos de duas coisas muito importantes. A primeira delas vai ser encontrar o diretório principal do nosso Photoshop. Isso a gente encontra aqui em meu computador, em C2 pontos, arquivos de programas, Adobe. Vai encontrar a versão que você estiver utilizando do Photoshop, no meu caso 2021. Entrar aqui na pasta de Recarit, e um dos últimos arquivos, que vai ser esse UI Colors, ou seja, as cores da nossa interface. E a segunda coisa também, muito importante pra seguir esse vídeo, vai ser encontrar qual vai ser a cor que a gente vai modificar o programa. Isso a gente pode entrar aqui pelo Google, e pesquisar por X-Color, ou seja, H-I-X Color. Vai aparecer essa aba de cores pra gente, nessa tabela de cores. Você vai poder selecionar a cor que você quiser, aqui no meio, e principalmente copiar as informações, os parâmetros, aqui do RGB. Esses três valores aqui. Vou selecionar e dar um Ctrl-C. Agora sim, eu volto para a minha pasta com os arquivos do Photoshop, e esse UI Colors é um arquivo de programação. Ou seja, você pode abrir ele em qualquer programa que faça leitura de algoritmos. E por esse motivo, por ser um arquivo de programação, eu aconselho bastante que você salve ele, esse arquivo original, em algum outro lugar do seu computador, por segurança. A partir disso, então, você pode ir pelo Windows, dar dois cliques, que já vai abrir aqui o nosso bloco de notas. E dentro dele, nós vemos que existem vários parâmetros. E vários parâmetros mesmo, mas não precisa ficar tão assustado assim, porque nós vamos modificar somente algum deles. Eu já tenho aqui selecionado em um outro bloco de notas, os que a gente vai modificar. Eu vou deixar também aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês selecionarem aí. E aqui na tela, também estou deixando o que cada um deles significa. Aproveitando esse bloco de notas, eu já vou copiar também os parâmetros do RGB, Ctrl-V. E agora sim, eu posso selecionar aqui o primeiro parâmetro, que vai ser o WidgetButtonStroke. Vem aqui nesse outro bloco de notas, posso dar o Ctrl-F, e vou pesquisar exatamente ele. Localizar Próxima, já encontro aqui, e eu vou modificar então agora, esses três valores das quatro primeiras linhas. Ou seja, esses três valores vão ser correspondentes em modificar as cores do seu programa, nessa determinada função aqui. E o último parâmetro, que está 1.0, ele vai ser responsável em modificar a transparência. Então, 1.0 corresponde a 100%. Caso você queira um pouquinho mais suave nessa transparência, pode adicionar então um valor diferente, como 0.2, ou qualquer outro valor que você ache melhor. Aqui eu já mudei todos os parâmetros, para o vídeo não ficar tão chato e demorado. E também vou deixar aqui embaixo, na descrição, alguns outros arquivos com várias cores já mudadas, para vocês conseguirem ir brincando e selecionando cores diferentes durante a semana, durante o tempo que você achar interessante. Mas a partir do momento então, que você terminar de preencher todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros, com todas as cores aqui, nos quatro valores dele, nas quatro linhas, mantendo o 1.0, você vai salvar esse arquivo aqui, porém você precisa salvar dentro do seu computador, fora da pasta. Se você clicar aqui em salvar, simplesmente, o Windows não vai deixar, porque ele está dentro de uma pasta muito importante, ou seja, ele não vai permitir isso, porque a chance de você fazer alguma coisa errada seria muito grande. Então, você vai precisar dar aqui o salvar como, vai salvar na sua área de trabalho, por exemplo, e depois copiar para aquela pasta dentro do Photoshop. Depois que você fizer tudo isso, somente reiniciar o seu programa, e já vai ter tudo alterado. Aqui eu coloquei a cor verde, vou abrir um arquivo novo, e a gente consegue ver então todas as cores alteradas, de scroll, também aqui da minha régua, das ferramentas que estão selecionadas, das minhas abas e todo o restante. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, esse é um conteúdo que eu pouco achei no YouTube, então espero que seja uma novidade bem grande, e que seja bastante útil para todos vocês. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, se protejam bastante, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!